e olá pessoal tudo bem com vocês que bom graças a deus olha só o vídeo de hoje está muito legal mudei aqui a bancada de uma uma reorganizada aqui na bancada tá bom e o tema do vídeo de hoje é oito plantas que são queridinhas e ótimas para você começar o seu jardim tropical isso mesmo porque são plantas que gostam de água gosta de luz difusa então é uma boa fresquinha então é esse tipo de planta aí que você precisa para começar a cultivar suas plantas em jardim lindo e tropical olha a primeira assim claro eu não posso deixar de falar se você ainda não é inscrito do canal deixe seu like aí o like é bom deixar a gente para me ajudar então deixe seu like se você ainda não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho das notificações tá bom assim sempre que eu postar um vídeo você vai estar aqui acompanhando então vamos lá vamos olha a primeira queridinha dá pra você aí montar ou começar a montar seu jardim bem tropical são os calá de uns olha gente essa planta é linda olha olha a folhagem que coisa linda são várias cores tem vá é uma folhagem linda e tem várias cores lindas mesmo então essa daqui olha tá aqui nesse vaso e eu mostrei semana passada eu tanto que já cresceu olha linda fácil de cultivar e cresce bastante desde que esteja numa boa sombrinha numa luz difusa é como eu cultivo elas aqui tá bom então essa foi a primeira bom a segunda é são os filodendros olha que é esse daqui olha que gracinha esse daqui é o filodendro chocolate viu gente essa é a mudinha que 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 pai me deu até está aqui ainda no vaso que ele me deu olha o vaso que ele me deu tá bom olha que gracinha essa aqui eu não sei o nome ainda não então gente olha o filodendro é um gênero de planta de planta muito fácil de cultivar muito fácil de fazer você muda e crescer rapidamente e crescer rapidamente olha eu tenho esse daqui que é o chocolate que ele tem aqui olha essa parte aqui da folha é da cor de chocolate tá vendo por isso que ele chama filodendro chocolate então eu tenho aí é mais duas espécies diferente tá bom mas esse daqui é um é um gênero de planta que é muito fácil de você cultivar e claro começa a montar esse jardim então tropical se você ainda não tem é mais uma opção tá bom então essa daqui foi a 2 a planta de número 2 a queridinha aqui do momento bom a terceira que eu vou mostrar aqui pra você são mais vou lá mostrar lá no fundo olha olha são as begonhas isso mesmo gente olha que linda que está aqui a minha olha crescendo bastante está linda eu tenho aqui essa daqui eu pesquisei é está com uma begonha é maculata tá bom gente essa aqui de pintinhas é diz que a original é essa daqui olha aqui que linda como está ficando a parte de trás da folha olha olha eu acho que ela vai ficar uma a vermelhada aqui atrás então mas eu vou deixar ela crescer mais um pouquinho só que lá onde eu consegui essa muda é a as folhas atrás não ficam vermelhas tá bom que essa daqui deixa eu mostrar aqui olha essa daqui tá vendo essa aqui já é uma folha adulta mas também tá tá ficando vermelha atrás mas vamos ver com o passar do tempo é essa é essa é uma planta também que é muito fácil de você cultivar desde que você esteja cultivando com a luz do sol difusa e ótima também para você cultivar no seu jardim aí tropical também tem a outra aqui essa outra aqui também olha é lindinha está se recuperando olha essa daqui também então as begonhas é a terceira planta o gênero né dessas plantas aí que é a terceira queridinha e que é ótima para você cultivar aí no seu jardim tropical para você começar né pelo menos para você começar é eu tenho essa mudinha aqui também gente olha da begonha olha essa daqui eu acho que é a begonha negra tá vendo a mudinha pequenininha que ainda vai crescer ainda bastante bom a quarta essa planta é linda vale a pena você cultivar e muita gente tem ela é bem comum essa planta é que é a planta a gibóia olha gente olha ela tem dessa cor aqui que ela é a varia gata é a verde tá bom e tem uma que a folha dessa cor aqui também olha mas eu só tenho dessa daqui tá bom que a varia gata então a gibóia também é uma planta muito fácil de cultivar olha ela fica pendente olha que lindona só que o filo o filo dentro você precisa colocar uma madeira para ela é é para ela que é um cipó né uma espécie de cipó ela então para ela entrelaçando nessa madeira e assim ficar é criar uma estrutura para a planta é também essa daqui que a gibóia também dá para você fazer isso né colocar uma madeirinha para ela ir subindo e é que é uma planta trepadeira essa palavra que eu tava procurando essa é uma planta trepadeira e pendente pendente que ela pode ficar assim e trepadeira porque ela também você pode pendurar essa planta essa acha aqui olha que vai crescendo você pode olha amarrar em uma em um pedaço de madeira para ela ir subindo tá bom então essa daqui a gibóia a planta de planta queridinha do momento aqui bom a quinta não menos importante olha ali olha com florzinhas eu sempre mostro aqui mas ela é linda viu para você ter um jardim tropical lindo e maravilhoso que é essa daqui olha a tapete de rainha olha que planta bonita e lindona linda mesmo olha olha linda né olha essa daqui e essa daqui que coisa linda então essa daqui também gente é uma planta é que ela gosta né de uma luz difusa e que pode ser cultivada em jardim tropical porque porque geralmente jardim tropical tem plantas maiores como eu tenho essa daqui já mostrei para você isso também tá vendo as flores dessa planta que é bastante imperador e aí você tem as plantas menores então essas plantas menores elas elas gostam dessa sombrinha dessas plantas então essa foi a quinta planta olha essa foi a quinta tá bom essa foi a quinta e eu quero aproveitar gente olha vou pegar um pedacinho desse vídeo aqui agora mandar um beijo um abraço bem apertado já que a gente tá longe né a gente pode oferecer um beijo e um abraço para todas vocês que sempre acompanha o canal aí que sempre está acompanhando não dá para falar o nome de todas né porque não tem como né mas que Deus abençoe a cada uma de vocês a cada dia vamos continuar é a a sexta essa daqui foi a quinta olha gente essa aqui não está no roteiro também mas eu posso mostrar ela também ela também gosta de sombra ela pode ser cultivada na sombra e no sol pleno também que é aqui é a babosa tá vendo e além de tudo é uma ótima planta medicinal também então vamos lá a a sexta a sexta aquela linda lá olha gente aglaunema aglaunema olha que linda essa planta o gênero dessa planta tem várias cores as folhagens são lindas tem folhagem avermelhada tem rosada olha são várias coisas eu só tenho essa aqui olha só tenho essa tá bom só tem um dessa espécie aqui tá bom mas são vários viu são vários muitas 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 cores diferentes então aglaunema é a sexta planta queridinha então nós vamos para a sétima olha esse lindão aqui também gente é o cingônio é uma planta muito fácil de cultivar e bem popular mesmo é uma planta que é você encontra em gardens bem fácil bem fácil de encontrar essa planta é a maioria dessas plantas que eu tô falando aqui estou falando aqui pra vocês são fáceis de encontrar eu acho que que mais difícil às vezes que você de encontrar pode ser o tapete de rainha que é mais difícil de você encontrar e que eu ouço falar que tá bem difícil de encontrar também é a begonha essa espécie de begonha aqui está bem difícil de encontrar tá bom então mas as outras são mais fáceis então o cingônio também uma planta muito fácil de cultivar queridinho é um queridinho porque cingônio né um queridinho aí e também é ótimo para você começar aí é uma ótima planta para você começar o seu jardim tropical é agora sim agora a sétima já falei né que é o cingônio agora oitava oitava você vai você vai gostar demais dessa planta porque é uma queridinha essa aqui especialmente é uma queridinha aqui de vocês do canal porque sempre que eu posto ela vocês sempre fala que linda cátia como está lindinha ela é uma graça olha que é a avenca olha só que folhinha nova linda olha olha vou dar uma dica muito importante aqui olha pra você que tem avenca é e você fala assim cátia minha venca tá feia quer estimular a sua venca a brotar novas folhas então retire vá retirando as folhinhas que estão mais velhinhas tá bom não deixa ela ficar muito velha não na planta então ela começou secar começou a ficar feia então você retira aquela aquela folha corta para você estimular a planta da outra não vai deixar sua planta sem nenhuma folha não viu é só hoje eu já tirei aqui dela já tirei já tirei quatro folhas deixa eu mostrar para olha quando estiver assim olha que é bom você é cortar tá bom não se ela tiver verdinha bonitinha tá bom você não corte não mas se ela tiver já assim aí você corta para estimular a planta tá bom no caso específica que dá avenca olha se você quiser é viu avenca e tem curiosidade ou tem dificuldade para saber como é o cultivo da avenca como cultivar essa planta então eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo tá bom é falando o cultivo tá bom são ótimas dicas e que vale a pena você conferir também olha só que linda essa é uma espécie de samambaia gente eu tenho essa daqui tem uma vencona também que as folhas são maiores e agora tem um tem algumas mudinhas dessa daqui estão bem pequenininhas ainda quando elas crescerem mais eu mostro aqui para vocês mostrei a semana passada uma bebezinha e as outras estão crescendo ainda também então gente olha essa daqui foram oito as oito oito plantas queridinhas e que são ótimas para você começar o seu jardim tropical não esqueça de deixar o seu lindo like aí para me ajudar tá bom e me incentivar continuar me incentivando eu quero aproveitar também olha rapidinho deixa eu aproveitar aqui mostrar aqui para vocês ó olha olha que gracinha aqui foi uma escrita que perguntou assim kátia como é que você faz aquele vaso que tem florzinhas ela ela me perguntou eu não sei se foi esse porque tinha vários vazinhos então esse daqui eu não sei mas se a escrita tiver aí assistindo o vídeo olha minha linda esse daqui se foi esse o vaso que você falou aqui é um pote de creme tá bom é um pote de creme e eu até mandei para ela o link do passo a passo desse vaso tá bom gente é um pote de creme mais baixinho deixa eu pegar aqui um pote de creme como esse tá bom esse aqui já tá precisando dar uma reformada que são vasos bem resistentes então que foi o mesmo que eu fiz esse daqui tá bom então agora eu vou mostrar todo cenário para vocês e deixar o versículo da palavra de deus assim gente olha a bancada mostra a bancada agora a as mudanças que eu fiz quem acompanha o vídeo aí sabe que essa daqui olha as casinhas olha as casinhas elas ficavam mais aqui à frente agora eu puxei mais mais profundo e coloquei as outras plantas lá atrás olha aí deu uma alongada bastante aqui na bancada e o versículo de hoje está escrito em salmos 33 versículo 12 que diz assim bem-aventurada é a nação cujo deus é o e o povo que ele escolheu para sua herança então nós somos uma nação escolhida escolhida por deus então o nosso papel é clamar o seu papel o meu papel é clamarmos ao senhor e crê que o nosso deus ele tem o controle da situação então clame ao senhor confie no senhor mas ele fará na sua vida tchau tchau gente fiquem com deus um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau 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 t